E aí Olá, rapaziada, beleza aqui? Olá, mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tomei com mais um vídeo Dessa vez, estou aqui no Proton Boost Simulator rodoviário E hoje, a pedida aí do Isaac Santos Então o que é 5.000 campeone? Esse daqui é o 3.25, beleza? Nós vamos estar saindo aqui de São José dos Campos No sentido Jacaré aí, beleza? Beleza, o ônibus tá aqui na skin da aviação MMTU Mob Brasil, tranquilo, metropolitano, governo de São Paulo, então tá aí ó, skin muito show, como deram pra ver aí o tempo tá meio fechado, tá dando uma chuvinha bem de leve, beleza, então acho que vai ficar bem da hora a nossa viagem aí, tranquilo, uma chuvinha de leve, alguns relâmpagos, como deu pra ver, cê é louco, velho, o ônibus é o 1090, Tranquilo Não sei se vocês perceberam, o som da chuva só tá quando dá relâmpago, mas como o ônibus é rodoviário, é muito fechado, a gente quase não escuta o som externo, né, então não vai fazer muita diferença, mas aqui fora ó, não tem som nenhum de chuva, tranquilo, é só quando dá o relâmpago Mas enfim, bora tá mostrando o interior do ônibus aqui pra vocês, já vou fechar a porta aqui, beleza, tá aí, ó, agora tá tudo fechado, a gente não escuta nada lá fora, tranquilo, então tá aí ó, muito show, as poltronas aí, os bancos, as numeração, tem numeração? Tá aí, tá tudo certinho, vamos ver até quanto que vai aqui, 42, 44, 44 poltronas, beleza? Então bora ali pro nosso lugar, ônibus não tem tela, beleza? Provavelmente esse ônibus aqui é usado mais em viagens curtas, né? Beleza? Então tá aí, tá aqui o painelzão do ônibus, janela vou manter fechada mesmo devido à chuva, vamos ligar o ar-condicionado aqui que não pode faltar Vamos deixar uns 22 graus Aí, não vou deixar o V2 não, pra não ficar tão alto, tranquilo? Então tá certinho, ó, tá aí esse painel que nós vamos trabalhar Beleza? Tá aí, ó, ônibus muito show E bora, bora tá pegando os primeiros passageiros ali Eu não sei vocês, mas eu curto, eu particularmente curto demais dirigir na chuva, mano Sério mesmo Abre a porta ali sem querer Deixa eu ligar o limpador aqui, vou ligar no lento mesmo, já vou aproveitar pra ajustar os bancos Um pouco pra cima e um pouco pra trás, padrão Beleza? Como tá chovendo de leve, vou deixar o limpador bem lento mesmo E só o da esquerda Tranquilo? Bora tá pegando os primeiros passageiros ali O farol tá ligado, tudo certinho Só os passageiros tá embarcando pra gente tá iniciando nossa viagem Encostando aqui Aí Abre pra galera entrar E aí, Matório, beleza? Beleza Mostra o ônibus lá de fora enquanto a galera embarca Beleza? Então tá aí ó Ônibus muito show Tirar uma print aqui Posso estar lá no Instagram Pra quem quiser seguir lá, tá aparecendo aí na tela Arroba Play Marquim Beleza? Agora estamos usando o Instagram ali Tranquilo? Quiser seguir? Se quiser seguir Tá aparecendo aí na tela Arroba Play Marquim Se preferir também tem um link na descrição Tranquilo? Então vamos saindo aqui da rodoviária Vamos saindo Pela camila de fora mesmo Tranquilo Ativar os GPS E simbora Saindo aqui da rodoviária de São José dos Campos Sentindo Jacarei Já ia esquecendo Já Então Quem puder fortalecer aí com like Desde já eu agradeço Beleza? Like ajuda demais Na divulgação do vídeo E do canal Tranquilo? Que é novo por aqui Seja muito bem-vindo Vídeo novo Toda segunda, quarta e sexta E sábado Às 5 horas da tarde Beleza? Se quiser baixar o ônibus O link vai estar na descrição O Proton Bus Que é o jogo que eu tô jogando Ele é disponível para celular e para computador O link vai estar na descrição também Pra quem quiser tá baixando Simbora Agora são meio-dia E olha como é que tá O dia, mano Tá bem escuro, velho Agora são exatamente meio-dia Provavelmente daqui a pouco a chuva vai piorar Bora Na câmera de dentro, né Que é mais fácil Aqui dentro da cidade E a galera tá que corre aí, ó Correndo da chuva Vamos ver se teve algumas mudanças aí Nesse trajeto aqui, né Teve algumas atualizações no jogo Aqui mudou alguns trechos Vamos ver se esse que a gente vai passar aqui Teve alguma mudança Também se eu perceber a mudança, né Porque faz um tempinho que eu não jogo O Proton Rodoviário Se tiver alguma mudança no trecho Aqui que você percebeu E eu não percebi Pode tá deixando aí nos comentários Beleza? Bom, eu lembro que eu já Travei com um dedê aqui nessa Nessa saída aqui Acho que foi bem nessa curva aqui, né Ou eles abriram mais Acho que eles abriram mais essa Ou não É, eu acho que deu uma Acho que eles abriram mais aquela curva ali Que ela era um pouco mais fechada Simbora Tamo na rodovia agora Agora É só pisar Que é sucesso Como eu falei no início do vídeo Mano, eu curto Não tem um vídeo Que esses passageiros Deixa eu fazer tranquilo, mano Como eu falei no início do vídeo Eu curto bastante Dirizir com chuva, mano Acho muito da hora O lado ruim é que é mais perigoso, né O asfalto fica muito escorregadio Mas eu curto bastante chuva Ô motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Não, tô indo dentro do limite de velocidade Eu acho Vamos cortar esses sedex aqui Ô gente, vai dormir Uma chuvinha dessa, ó E foi pra dormir Pra que ele ficar reclamando aí? Aparentemente tem um pedágio ali Vou passar pra faixa da direita Eita Você cansou de pegar a estrada Resolveu teletransportar Eita Eita Melhor vocês dormirem Achei muito da hora esse esquema Dos limpadores ser independente Você pode ligar um sem precisar De ligar o outro Acho muito da hora isso Aqui também chegou Aqueles esquemas De cruise control Que é o Piloto automático Você configura uma velocidade Aí você solta o acelerador O ônibus mantém naquela velocidade Eu não Configurei, nem lembro o botão que é Que eu não costumo usar muito Eu particularmente prefiro Aqui ficar com o pé no acelerador mesmo Estou mandando ali Cara, você comprou essa carteira Como pode trabalhar como motorista? Trabalhando Meu Deus Cala a boca Não pare de reclamar Vamos estar parando aqui no graal Ver se esse pessoal Deve estar com fome Por isso está reclamando Ver se eles se alimentam Aí para Para de reclamar E também tem embarque Eu esqueci desse detalhe Tem embarque aqui no graal Vamos ver onde é o nosso lugar É aqui Nossa, que susto Então é isso Dar uma paradinha aqui no graal Beleza? Tudo bem A galera vai embarcando aí E o pessoal que está aí dentro Vai sair para fazer o lanche Beleza? Quando a gente terminar aqui Eu volto com vocês Aí, pronto Todo mundo embarcado novamente Então bora estar saindo aqui do graal Beleza? Bom, eu parado no graal aqui Se eu não me engano Me veio na mente aqui Que eu acho que eu já fiz essa Eita, porta aberta Eu já fiz essa linha Com o mesmo ônibus, mano Com o mesmo modelo, né? Não sei se é o mesmo ônibus Mas, se eu não me engano É o mesmo modelo Com o meu campeone Sim, bora Pegar a estrada Nossa, eu pensei que Um lanchinho ia resolver O humor desse pessoal Mas está complicado Calor que está aqui na minha cidade Mano, uma chuvinha dessa Cairia bem demais, hein? Você é louco, mano Aqui está calor demais E aí, portanto, você não está com o mesmo Maladão, meu pai, devagarinho O jeito é ignorar, mano Uma coisa que mudou no protombus urbano Que eu acho que deveria mudar aqui também Acredito que com o tempo eles vão mudar Que é a velocidade dos veículos na rodovia, né? Lá no protombus urbano eles andavam bem devagar assim também E agora eles andam um pouquinho mais rápido Deixa eu ver Se eu tenho que entrar aqui Vamos voltar para a câmera de dentro Que é mais fácil, né? Porque a câmera de fora Porque essas entradas aqui é bem estreita Oi Oi Aê Topo demais, hein? Estamos chegando aqui na cidade Acredito que seja a nossa cidade de destino Que é mais fácil, né? Eita A letra aqui é bem funda, hein? Ó Até morreu o ônibus Aí Estamos chegando aqui na rodoviária Rodoviária de destino Beleza Beleza Não está encostando ali entre aqueles dois ônibus Ou não, não Não dá não O desembarque é aqui, ó As baias Até agora pouco Tá pedindo pra mim andando devagar Vai entender Então é isso Valeu Chegamos aqui no nosso ponto final Vamos dar uma olhada ali Se eu encostei certinho Peraí, deixa eu passar Aí, ó Vamos ver É É, dá pro gasto As baias aqui são bem apertadas, mano Isso é louco Então tá aí, ó Tá mostrando a visão aérea aqui da rodoviária Beleza Então tá aqui, ó Muito show Viagem finalizada Apesar dos passadinhos reclamando aí Demais durante a viagem Mas é isso aí Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falei nóis Fui Tchau Tchau